Olá, qual é o Facebook? Eu vou começar com o meu canal, então eu vou saber se a minha voz é clear enough. Como eu estou a fazer hoje? e aí african games hachi anna mention already that we already discussed wenshaka modu dia so wanchi kwa jachaka ebulwere niko sakara sambo video dia wijichia karitichi so as yesterday uko chinang discussion kena adao kujelanya ancho lke tinda ndola ukenu lwiki discuss are you issues affecting kids right now or you know this deformation lwoi lwoi roti nangkawaja kubi anongol abagol chuk if you a little bit of experience of why you know yungu kichikichirika nabay in the community yungu chumni choye wild in this way kuyungu a solution so first of all anengkita chanika rukulani uanjinang a lot of videos kya kezlo in facebook na yerandu bendu wali yerandu video di lagu izniye kuli kinken videos kikani kakonu wai there kana ranyechola yangchol cholo kwani from the hck talk show i made a lot of videos on facebook which most of you ane kikik so let's get started to my channel well anengkita chakeka onloyum about investing in your children those videos anengkita kuk is not just about investing in your children anyway kika chanika janti There were other videos, like, um, affairs lo erode in the communities, things that are actually happening to the communities kwa ye itana. So, anachaka bene, I discussed kwa, a lot of people, like, Chianta Nala Turner is a crazy person, some disgrace to the community and all that, due to my other, you know, private affairs. But ache ke ke kape an kaloksi neke ka bajoru elamani right now of how chini ischiri kene chend이고be an ke affecting our whole community. Wante rae chiri koncer na ran chira yaka anee teem that there are issues affecting our children, but chira anko obike e teem. Most of our kids have been neglected by, like, chiminu kawajat and parents as well. O meu voz é muito bom. Ok, eu acho que, não sei, eu não sei, eu não sei se ainda não tem volume, mas eu não sei se ainda não tem volume, mas não sei se ainda tem volume, mas enfim, mas eu vou continuar. A little bit of distraction there, but sorry guys, we're still carrying on. So a little bit in the community, you know, live. In so many ways, at schools, by the community, they are not accepted in these three, you know, areas. um so with a legal is so cool it's a loại of school it's festival e bit coming at the town of Minneapolis skin and that knowledge you know Brandon Darnell and Don William are a clever not everyone is clever and in real sense what it and I don't think there's anybody doing a job. school has not seen as person. Muito obrigado está selenha blameadora e só isso é aí! Essa é a verdade. Mas na verdade eu não acho ele é tão mole. Claro que estamos nesse caminho. Mais quanto um ano. um dia de décade, porque a maioria das pessoas trabalham no próprio time, mas a maioria das pessoas trabalham no mesmo, 15 anos, por exemplo. Então, o ensinamento é um pai de pais. Most parents, most parents right now, kene nkangiki ki ae generation, utahupa ane wale buke yang wale kodwi keben piripa ane, kekangiki how to deal with a first school. Let's say at schools, you know, kids, meedhani belere sukuli yuan, look, how we kekila lua introduce to be in Africa wale, your family background is from a refugee camp. Hello, we have a special, you know, student, new student, even way in here, cool chilekana, kuye refugee camp, something, all this water on country and all that. So, randanga bula ujwaka kichuike, ujwaka pitu, uwanchi loila, uwanchi yela, but then, achike kameyanka jam. Kalwa alkega kakachirikake, actually, ekelui backfire, tenuwoogo kakachirikake wang. Na alosukule, you know, ujwo alosukule, let's say, parents kwa, kuji hatu, you know, chime, not a lot of parents. Some parents wana le benemeetkejale sukulit. Some parents wana le benemeetkejale sukulit with no lunch, or a pigeon will wewke lunch. Or, you know, anengchuin kuwanka african, wanpiyei wawen wachijolu, integrate, imanei into, like, kawaja system, and their way of cooking and all that anyway. or things like, you know, to do with lunch orders or how to pack lunches. So, keniktawwana, meda lebelo sukulit. Ameen, chilikana, ane meen, damshan rana vena wach, ane meen, toka, renom. Kwaane, meen, lantinkade, you know, like, rana tolerance. Rana, kwaane, blantinkoton, nhandurores. Parents are always the right ones. They always, you know, They always, you know, They always, you know, They always, you know, But, you know, A little bit of clash here. The calm down. Parents will be the same. They discriminate our schools and you guys do not know. The same thing is discrimination We need. Passive bullying Passive bullying In a passive bullying Yeah, actually, we run We're direct. But you can sense it. Excuse me. There's like this natural instincts That tells you something is not right. There's natural instincts That tell you, But I don't understand you We run about me. So, So, passive bullying So, passive bullying And passive discrimination Especially through teachers. Let's say, for example, I'm a 7 a.m. Until I'm into a private school. Private school, One of the top schools In Australia, In Australia, not just South Australia. In Westminster, In other countries, In other countries, Like UK and United States. This school, A boarding school. When I boarding school, I was studying on that scholarship. That scholarship, You are expected. You know, Some marks. B and A's. You're not supposed to B and A's. So, they give you. Because many expectations. You're going to be in the middle of the school. You know, For example, They give you the expectations. The school needs to be in the middle of the school. Also, They give you. Because they have the expectations. You know. Like you are in the middle of the school. And you know, They give you expectations. O que ela sempre faz, é um forum, porque ela é a Youth Affairs Council de South Australia. Ela é uma parte da escola, ela é um grupo de grupos, ela é um forum. Então eu trabalhava com a Youth Affairs Council de South Australia, que, ao mesmo tempo, era a Youth Parlamentarista em South Australia, representando uma grupo de migrantes. Então, quando nós falamos sobre as coisas que afetam os filhos e tudo isso, nós discutimos. E nós falamos sobre isso, porque, uma vez que eu fui ao fã, em que fã, foi a mulher estava de ficar, mas eu fui a fã, em que foi pra Itania, que eu fui a Canberra em um minuto. Então, essa mulher, ela se chamou a sociedade, ela era ela, ela era ela, era ela, ela era ela querendo fazer isso, ela era ela, ela era ela, ela era ela. Ela era ela, Então, não lembrem-se de onde você conseguiu falar. Então, não lembro que você conhece o forums. Imagine que ele era desigualdhoso. Ele era desigualdhoso e desigualdhoso. Por que ele era desigualdhoso? Ele era um judo porque eu não era muito tranquilo, Eu sou antisocial, eu sou antisocial. O motivo por que eu fui antisocial em escola é porque, você sabe, não tinha computador. Não tinha internet. Então, o que eu vou fazer? Para conseguir os resultados, eu preciso sacrificar meu tempo de alunção, eu preciso sacrificar meu tempo de currículum, eu preciso sacrificar os currículum que eu vou depois de escolar. Então, eu não tenho que fazer isso em social. Eu não tenho que fazer isso em escola. Eu estou sempre preocupando sobre como eu vou fazer minhas assinções. Eu sacrifize esse tempo para fazer isso. Como é que eu vou fazer isso em casa, eu não tenho que fazer isso em casa. 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 Eu como sempre, eu não tenho que fazer isso em casa. Eu algumas pessoas essas pessoas se mudam quase sempre�. Eu tenho que vender fora dekekata. Então euludi na mesa. Eu preciso fazer isso em casa. Eu限 para mim, as ele tem puisque прибivol repente. eu限 de viva as naturezas. Quando ela verão, isso não tem uma academia. O que as informations de marshes muitoal, isso não tem uma facilidade. Porque elas compartiriam isso. Não tem um e muito legal com isso em recuperação. Então eu tenho que fazer os campos. Mas depois de fazer isso, você não sabe o que é 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 o que é. Mas depois de dentro, você tem que lembrar o que é o que é importante. Você não sabe se que é o que é. Então você não sabe se que quer这是 o que é. Ele não tem que fazer isso, porque é mais estranho para ajudar a organizar las pessoas, Você não sabe se pode fazer essa aula uma linha pela universidade? ou você não precisa de joinha essa classe para você achar o que você está em seu subjeto. Talvez você possa tentar fazer um subjeto. Subjeto é um subjeto para você. Isso é para você. Eu não me peguei. Eu nunca me peguei. Eu não me peguei. Eu me peguei. Eu me peguei. Eu faço uma fática. Fata, é uma fática. Por que? Eu estou descobertando. Eu me peguei. Eu me peguei. Eu me peguei. Eu me peguei. Eu também peguei. Eu nunca estudiado como eu estava em High School. Eu me peguei. Eu me peguei. Eu te peguei. Eu nunca peguei. Eu caso da pessoa que ia ficar aqui dentro do bairros, exatamente que eles visitar todas as obras? Ele disse que cair workedos aqui na pesca where eles fazem todas essas pessoas. Porque o que o que eu quero dizer é, nós temos que pagar os carrosos na verdade. Mas nós temos que pagar os carros para que eles não lê. Seus as carroses, todos os carros. O que é isso? e a gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. to be honest but cause a man kawaja yena chila no kusukule ywele jasi anangiche chila rom achilue neglect you know her feelings chila mbela kereke and all he do ebala kujam bala kukulweme lue punish achi punish a school kuboku bera lue punish you're not understanding your situation or his situation so le bend back in here mika kawaja kawaja is always going to sit down can man do i could see it could really young you know you know i have a lot of jam peer cocky and peer cake you know this is what happened take a meal kawaja 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 kawaj our our rancho now to learn your honesty because they know echo i wanted but kawaja teacher at gp that you look they don't care about it they feed it in a political Mas o que você conhece, é que você conhece, é que você conhece. a kids they love blaming kids parents they love money I'm not well I am a man to go a jam will hear a tia lui the parent a little compliment too much all the time you know unit let's see your kids feelings and pay a color could we made a fact you meant in course as you cover me how many parents in your pain ask me or let me know how many parents do you call me a family discussion really young to me again could be a man how are you going at school not so good what this a good parent okay she are integrated to our system right now will apparent to you get a kick on making a lot more about high enemies no demand how are you running a little good morning darling but managing you know this man and then and then and then in a day that they may be naked in nature will you make a game with each other we I'm a resort to to all these games is because it in activities you're controlling them they'll you go for a playstation you're controlling them well I dig a little type how are they going to how are they going to like big a big bang anything so me you know which was I call it you made it to think for a real teacher man around it I see ranching kini and we affect emotionally so now way me back and we're strict like that you're complaining that may they troll a playstation to cut in time to the end Bella because I want you guys we're going to be good after school they go on in curriculum they have clubs like a club team people of police food I sports or other things they can do depending you're near me but a little now me want to do my cheek again like it came me get you me blue and yeah man cake man I see me gay human down or we are yeah it can you get caught you're my parents were really quite called you were don't get better younger than parents go on a minute even I'm 15 years old 16 years old right now so I have to get low a parent I put young you're going to be made the baby out in the community most of them making innocence they don't know that's because I can see them it's a little way system wrote to put a little to touch the other method with each other in our clinical clinical date they need to study each other that's a parent can date but then they're not getting what they want and what they want young who I teach and bummed I and we're the only only solution now I have not to do in a club let's say to the kura middle near for the kura we are playing you know they are paying you know fees get club but maybe but we're just signed a club a bitch and Biala pull a kura you think this kid is not going to be engaged I let him by like a beer very tired this child is not going to have time in the playstation joke this child is not gonna have time to be ban you the iPad chocolate on cover for a beer tired couple for the bank where you can tune to me who better me a less coolie law on your daily you know activities cocoon lowe cake so okay week at me quality affected to the cake to the community quite quite a jammy and I to man around in the young for me to go by nobody know you which are make a do the parent is shocked you want to make a little bit like you may have been champion I try to do this I try to do that but tell you what you know think it all right seriously think it all right because can't we get comment cake that or can I tell when I challenge you and whether it's a culture there are so many things for the cake all right quite cool action more knowledge to be fun quality or otherwise in cake a parent quote most of the man to manage on and case single moms you know a lot of them are about quite in a row of a toe well you know quite through the arco she been a panel of kiro jato we got to got to got to roll kick after car you've been visual movement much a fauna west and well it's not really character it's not easy to hear you take a ball level of a man move at least they need to have a father figure on the top who be an under can't hear you ranching system the jaguar dead can you take kakarur record understand more or better you know kakarur hey the same way any year kakarur understand because control my food your I could take a different way let me give you example two again you know in the banyan do a barrier to energy night or carry when you'll carry on your thing is more likely the girl and well it is more likely the bear bus who could we feed a bill we sacrifice just because of all you want in a parent but they don't be meant to below a be happy at cool you a bro know about got to be in you and this you know angry facial expressions a billion of that were good now me actually you are sick and tired of it to know a drama game to be these are the kids right now you know the qua I earning hard time to the parent a booty the planning hard time to the Kawaja care and you are beginning social gathering but it's not possible you know why can we hang okay me the culture get paid was a good quality and things in common they know you only get affected but then people are not trying or doing anything to help them so the issue are when she met angel by the reason she can get the yoga Chile because I'm going to meet the car way is because our children are network they have nothing in common they are they know with it with color I can meet your language you know the yeah but now can you do it do you get a polka me the car way when they say a lot to me so a club and all that I'll a bigger mother me the car white quad don't think they become a better target could really just so that these gangs will the African gangs or whatever again you know a bad guy me the culture it can be a good lawyer these are the so many reasons why chili because community I like to gossip community I have no understanding of situation land to run you are you running mental problem you guys like me you guys like to discuss things that are supposed to be like confidential who by then a bimbi me local pink because I've been all when 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 you think this this child we want I think someone to confide in why because you guys work with an entire map when you can't control you know you don't know how to keep secrets yeah did you with your friends getting me good yeah I'm not talking about it but I like to be a little kid you know they're not restricted why I admit you know I am you know right and wrong put into the dude they're you but me go quite for a good you do again they don't know yeah we run the would you do the why because how can you can you and I'm not talking Eu estou falando sobre o dinheiro, a sensação de alhecimento, a espiritualidade, a saúde, 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 Então, vamos lá. literate majority of them why because most of these parents do not speak english actually any background of anything to do with education our time we made the community i met a little about your night in a man's way allah move by one family daycare that email do you see a move on okay either by adapting to to how these people are living or parent and then we talk together when we call okay imagine this is how this is another thing that is affecting let's say to a kidney bay and jam and more most of them were boys me me are affected in this way your mother let's say she's a single mom or and she have yes let's say for example your mom is a single mom who do you know at all on a family daycare imagine for example in melbourne whereby in part of every weekend who is your mom and family daycare more around been a moon made by you think they're on buying man to attend the mandula move in a bay and man do any young thing to buy will anyone think to buy and i believe them these are really in look at the family daycare but to be honest that's a change in the daycare and i'm not going to talk about doing and i'm moving up if you get a nap is nap is going to be the egg again a me the egg alone all these things work to me that chuckle way exhausted and you guys think he will be yaro of course at your own and now it's backfiring back to you where where the community is government these are the reasons why you know that's why you know most of us seem to call it to care but there are groups you know quite been to joke on mark you know for jackal and chan boss or to get in any case you were you okay so work right now okay we are suffering already open jimanda yeah yeah and an example but let me back in the day is how i get my jobs you know let's say it in the air and then i took one and kawaja accent who didn't mind the community kukachia more educated wanting more experience than more me could you go over telephone it making a big kawaja been quite angry kujual for interview that kawaja is gonna call me for interview kudari mwanyi well it in an accent in african kukachia wadabiyo that's discrimination affecting you guys let's say na lala teniloe wene kawaja ukelo ndi udewelelo npia dhamu you are more likely even if jonga experience or educated you are more likely you know achanchi inbiyanilone kujini rana kawaja why that's passive discrimination that's already you know taking place These are the things affecting you guys. How many of you got your degrees nook right now? Of course, majority of you guys. Labor jobs. Most of you works in warehouse, in factories like meat factories, chicken factories. Is it because you have no experience? Of course, you guys do. You guys went and went and went and went and got an experience because they're discriminated. Tell me a man's not a kid. You have been a kid in high school and struggling to get a job. No. How many of you student used to resume in America? Let's say. A generation da 1, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer isso. E vai ter que fazer isso. E vai ter que falar sobre, como os meus filhos tentaram fazer jobs. Você conhece? A gente vai ter que fazer isso. E você conhece? Você conhece que eu tenho que fazer isso. Eu conheço que os fundos, eu tenho que ter que ir em governo. They're actually supposed to pay money para o que os employers. Se é muito difícil para você conseguir um trabalho, eles deveriam pagar pra um trabalho, pra um trabalho. Eles deveriam pagar uma trabalha para um trabalho, para um trabalho, para um trabalho. Eles deveriam fazer esse trabalho, para um trabalho. Olha, como os jovens nos trabalham com o jovens? Uma vez que eles estão me animando, eles estão me animando com um jovens. Eles estão me animando com um jovens. Mas, as pessoas que são refugiados ou imigrantes, eles não estão sendo discriminados por um jovem network. Mas, eles estão sendo discriminados por um jovem network. Você não está, sabe, como se diz o jovem network, eles estão sendo discriminados por um jovem network. Então, a gente está sendo discriminado por um jovem network. E isso é afetando o Nidkún, porque vocês não fazem nada para o Nidkún. Antes de falar, vocês são todos os animados. Não sei quanto tempo eu estou a jame, eu acho que é 30 minutos. Eu estou a jame, talvez apenas 1h ou 50 minutos de jame, então eu estou a jame. Eu não tenho que fazer isso, porque eu não tenho que fazer isso, mas eu não tenho que fazer isso. ... It's the hierarchy of what is happening to the community, especially Sudanese. Whether a community, this is what happened. Eles têm um joão de gente que eles têm de cair, eu tenho muito muito de prática. Eles têm de cair de comunidade, eles têm de cair, eles têm de ser muito orgulho. Eles têm de ser orgulho, eles têm de ser orgulho. Eles têm de ser um poema, a poema tem que em nós, os que os nossos pais têm, todos os pés, os pais têm de ser bem mais forte. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não há um nome na comunidade que já conhecemos como um homem aliás. Uma pessoa de Deus está entendendo como ele, ou o outro homem está entendendo como ele, porque você não quer mais reverberto porque ele quer mais nos povos. A gente quer dizer que se nos trazemos. Vocês lisas estão lutando por si, mas para frente? Por que você sube! Não há nada. E aí E aí E aí E aí O que aconteceu com esse espírito de mulheres? Não sei. Então, eu estou com isso em sua comunidade. Eu não estou com isso. Algumas crianças estão com isso. Porque toda a família está com isso. Eles estão com isso. Eles estão com isso. Eles estão com isso em sua comunidade. Eles estão com isso. Quando eu tenho umaikaça, eu percibo com isso. Então, eu quero chamar de vocês. Pero quando eu tenho que escolher eles os seus filhos de pessoas, eu tenho um coração que estão com isso. Eu tenho que escolher vocês. E eu, eu outrante a casar eles, Elas estavam com isso. As crianças, vocês vão começar a fazer isso. Aí vocês estão com isso. Você sabe o que vocês fazem isso? E eles estão com isso na comunidade. isso daqui se você conseguiria e aí se você conseguiria usar o nome mas oità o será que agora é e aí exato e você vê porque e e e e e e Você sabe que é uma mulher que é muito vocal para essas crianças que querem comer comida. Você sabe que é uma pessoa que é uma pessoa que quer comer comida. Você sabe que é uma pessoa que quer comer comida. Por quê? Porque... Quando te usam uma pessoa mim Você sabe que a pessoa tem um swallowed. Os outros países no entes. Eles gostam de ir aos outros. Então, eles gostam de ir. Eles gostam de ir para ir para as comunidades. A maioria das comunidades de hoje. Especialmente em melbora. Eles à comunidade, aos foskere, e aos outros. Eles se acham de um barco. Quando os ensinaram suas famílias, eles gostam de ir. Eles gostam de ter o que elas gostaram. Os altos de pessoas que falam disso, que não são as crianças, mas não é? Você sabe que isso é afetar os filhos, você sabe que isso é a sua vida ou não? Vocês não são? A mim você é a sua vida? Eles estão sempre na minha vida. Você pensa em que o seu filho, eles não falam? Nós têm muitas coisas novas, nós já sabemos que vocês já sabem disso. em uma cidade de mim. Que si tu eu não gostei de te dizer, faz você te dizer? Não é realmente que não gostei disso? Você não está muito tão ansioso? Você está muito mais feliz quando estás dizendo que você está em Rio de Janeiro. Você está bem, você está, enfim. 我們 está já que toda uma coisa que você está aqui em Rio de Janeiro, e não é grande coisa que você está aqui, você está lá em Rio de Janeiro. Você está aqui em Rio de Janeiro e você está aqui em Rio de Janeiro e foi aqui. Você está aqui em Rio de Janeiro? Do you think you'll be happy? Do you think, you know, peace of mind, any? You guys are doing things to your kids. Put yourself in their shoes. You lock them inside. You buy them PlayStation. What do you do? Do they have social gathering? That social gathering, when they actually, you know, have a shoulder to cry on, a ear or someone to listen to their problems. This is how you do it. If you do it, you don't like that. You don't like it. 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 So you don't like it. Start discriminating because you're not helping. How you do it you don't like it. O que é que é que é o modelo de comunicador-es, então o modelo da qia é que é que tem uma bu extração, a drasticidade, a esquina de lodos que politicamente existem para fazer uma mudança. Agora, a estratégia de há mais Cheers. É importante fazer a quiação sustentável. Caso materna assim troll e falar para eles. Try to sit down and understand their problems, try to at least give them an ear, you know, listen to all their problems, try to make friends with your kids and I don't mean making friends by buying them clothes or by giving them money, no, not spoiling in that way. So when I work today, this is the solution. Back in the days, they used to wear short skirts. Some of them came to church, you know, I talked to them. I was very smart. But you have to lead by example. They used to wear short skirts and all that. When I read the letters I did not even use my hands, it used to wear short skirts and all that. But when I read the letters I didn't use my hands, you used to wear short skirts and all that. Por quê? Porque eles estão aqui no dia, e eles estão aqui no dia, e eles estão aqui no dia, e eles estão aqui no dia. E eles estão aqui no dia, e eles estão aqui no dia. E eles estão aqui no dia, e eles estão aqui no dia, e eles estão aqui no dia. E eles estão aqui no dia, e eles estão aqui no dia, e eles estão aqui no dia. Eu não sou porque eu não sei, mas eles estão me ajudando. Eu não sei, não sei, mas eu estou aqui. Eu não sei que eu estou aqui com o meu irmão, mas com esse projeto de escalf, você sabe, que eles estão juntos, para que eles possam no espaço de cumprir, para que eles possam no jantar, para que eles possam no jantar, para que eles possam no jantar. Esse é o problema que está acontecendo agora. Sim, como a gente vai ficar falando, gente vai ficar falando, gente vai ficar falando, mas não vai ficar falando. O pessoal, a gente vai ficar falando em Facebook, eles vão ficar falando que está acontecendo, com os meus dedos e tudo assim. Mas eles não vão ficar falando em solução, e não vão ficar falando de ajuda. Bem, eu percebi e eu conheço, Eu vi, só com os meus filhos, mas os pais e outros outros comuns, me ajudam a fazer isso, e eu vi o patro, mas eu vejo o que eu vi, essa é a razão por que eu vejo os filhos. Eu vejo o sistema para o ato. O ato é o ato, mas o ato é o ato. It's the right solution, it's the baby. Guess what? What happens? Khoachakelo bae. Kego miko. Angi ikilo iru. And they know what is affecting them. Khoachakelo bae are the problem that it me came. You are patrolling, you are controlling them. You're not trying to learn and understand, sit down with them. These people are judgmental. People are very judgmental. People did not come up with, let's say, e social gathering as things, you know, things like boot camp, alexandrame, chandrame, dicaala on the boot camp, dicaela, simile camping, bica nam, like, chandrame, at least conference youth, bro, doi, not just youth, wani, community, lewe, gaya, 40 years old, but at least youth, like, you know, teenage people to do, to early 20s or the late 20s, chandrame, bica nui, pangu, jiam, ke, ha, face skin, what's affecting them, these, some of them are struggling because our kin that is so cool, because they were affected, it's so cool, it's already, so, you think, them trying to find a job is not even a problem, chandrame, you need to come up with solutions whereby things, you know, to, to, bakin yui, pinyu, kik, try, let's, let me leave that first, but bakin yui, well, again, about how chandrame, 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 lo,ia, about petrolling chandrame, fail, These kids, they know how to actually judge and study people too. So, what happened? Empre-descure-te a gente queilst. Empre-descure-te a gente que tem gente que torturou. Empre-descure-te a gente que torne a gente que torturou. Empre-descure-te a gente que torne a gente que torturou. That team I want to learn, but let me tell you, these kids are caught, actually, because they are very wild. A lot of the kids are caught up in a situation with a lot of people. They are a judge. They are a judge. The principle of keeping. We lose our confidentiality. We have to keep things under control. Por favor, também mais um sustento e para vocês. Claro que é uma solução, você tem que se dividir em uma grande equipe. É uma equipe que você tem que se dividir em uma equipe de comuns. Então, muito bem, isso vai permitir a cada um dos outros. Os comuns serão muito boas. Os comuns serão muito boas. Os comuns serão muito boas boas porque ele é atlante de lua o benefício. Oh, porque é um projeto que você não está ajudando, você não está ajudando a kids. Try to come up with projects. Projects whereby you sit down, have like, you know, social gatherings for these kids. Não é um bootcamp, seriously. Você não está ajudando a rehabilitation. Big kids beginning a discovery, you know, control a self-discovery. A gente não está ajudando a gente, não está ajudando a gente. O que eles estão bom. Mas não tem a gente que você não está ajudando a gente. Let me tell you that. Porque vocês são a grande problema. Então, para ser bem, você não está ajudando a gente em comunidade. Devemos a gente que você não está ajudando a gente. Porque eles são as pessoas que falam sobre eles. Eles são as pessoas que falam sobre eles. Mas nãovens em são as pessoas que falam sobre eles. Eles são as pessoas que falam sobre ele. Em parte deles é o dinheiro. Ou eles precisam de pessoas que falam sobre eles. Para eles precisarem de coannietuas textos. Eles precisam de entendimento. O dinheiro e a gente que falam sobre eles de forma diferente. Então, T PS teve um projeto que falam sobre isso. Eles pedirem um projeto sempre pesante dir клas. Esse é o que nós vamos nos juntar. Então, nós vamos nos juntar. Mas a três coisas que são importantes agora é não to judge esses kids. É para entender eles. Você precisa estudar eles muito bem. Come up com projetos que vão ajudar eles. As pessoas que não podem ajudar eles. Eles não podem ajudar eles. Eles não podem ajudar eles. Por que não podemos fazer isso? Como você não pode fazer isso? Nós temos uma questão de West Venture que nós nos fazemos em Westminster. A West Venture é uma questão de três meses de adventure. Nós temos uma questão de uma coisa que fazemos. E aí A projecto é uma cação de 7 km cada semana. 7 km é uma vez por mês, desculpe, ou três vezes por mês, ou 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 por mês. Ou por mês, ou por mês, ou por mês, ou por mês. Nós aprendemos muito, caixinha, saindo, jogando, jogando, e mais de tudo. Não deixaremos o tempo, que não deixaremos mais de nada. E é porque é uma coisa que está ganando bastante como peso. É porque é uma situação que estareia ganando confiança. Nós aprendemos o West Venture só por três meses. Foi mais um texto dos campos. Mas, ao mesmo tempo, eles estão te守ando o acompanhamento. São pessoas que estão trabalhando. Isso podem ajudar. Então, esses são as coisas que os projetos estão lá no fim. Para muitos lugares, os lugares do West Ventures. Eu sei que todos os projetos estão lá no West Ventures. Todos os projetos estão lá no Rio de Janeiro. Temos ativistas e projetos que são tão importantes para o projeto. Como é que são as coisas que são diferentes. Esse é só que você não quer dizer que uma bebida de vida during a vida em seu nome, você não quer fazer a bambina que você recebe você ou porque você não vai deixar sua confiança no seu nome. Esse aqui não precisa de confiança, porque ele pode encontrar em em seus pais, porque ele já sabe onde isso começa a ser. Eu estou muito feliz, eu vou estar aqui por um tempo and I'm happy to help and for you kids out there yes see yes a Michael you're another active kid and that is helping a lot of our kids this is what I've seen most of our getting you know why do you go walk one toe like young young people like us want to suck we will it change you do you want feel you know how to feel we want to walk a peak walkable panic away young we have more you know knowledge and understanding but we're actually neglected in communities some of us don't have voices some of us don't even bother themselves you know what can be rank a young some of us at your housewives right now one lady jimano channel with a friend of mine each other Michael ball I'm not cool I mean a lot of things she's doing and people do not know right now she does a lot of teaching like online can be taken yeah it could not talk again you know your actual promote our our language she does that who can only take a pure every Sunday because you look okay this is how you enemy the kick band now everyone and more understanding and knowledge you know psychologically and I mean how to be young enemy that the one year to be young and around me that these are what are affecting quite 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 do not know how the language you know of speech of how to talk a chamber and you know but I have a channel would be quick walk in and this is what you all need to learn you all go to school but to cabal away where community leaders you need to buckle also fully don't do some works of your training about communication how do you communicate it's not just about talking but you need to understand the state of mind around and be considerate so you need to consider it to be a mean guy and me and I am into no man who now candidate and I feel good I know who can jump up to me and I think around and you've been a brutal and around and you've been a bit soft and on in so katika given you know that it so I around the community I'm just hanging tight in Melbourne here for some time and I'll try my best the best I can do to get some few group of people and I'm sure we we know how to tackle this issue there are people like you know you know how to be down gonna make the day and it has to be done away but I know that understanding when young and young to your civilized I need you know ? ? ? ? ? Mas ele conhece os pais da Cawaja. Então, esses são as pessoas que sabem. Quando eles falam, eles estão trabalhando com os pais. Eles falam moito do Cawaja. Eles dizem que eles estão trabalhando com os pais. Isso é muito legal, mas eles estão trabalhando com eles. Porque o Cawaja é um da Cawaja. Quando eles falam, eles estão trabalhando com o Pai. Então, os comunitários são muito difíceis, e é muito desafiante, e agora, quando os comunitários estão fazendo isso, eles não vão ajudar, porque, por isso, os comunitários não vão ajudar. que você come up with projects, você está sempre um projeto com o fund-raising com a construção para uma construção na economia não estou há mais disponível em suas fundações para uma empresa Se o professor, é o professor que está nos ajudando aos seus bancos, não são tão bom, não é assim que você tem. Você está sendo discriminada pelo dinheiro, se você tem a partir do grande nestao. Você tem o dinheiro para o próprio negócio, não é assim, porque você tem que fazer. Por que? Porque você não está ficando com vocês, e isso é afastado por você, porque você está discriminado, você não vai receber. Porque você não vai conseguir o dinheiro de per... Se inscreva no canal e ative o sininho.